E aí galera, bom dia. Terceiro dia aqui no Canadá. A gente tá indo agora no escritório da Broadband TV, que é a Network que eu faço parte, que também realizou toda essa viagem aqui pra gente, não só pra mim, pro Cauê. Então, Broadband TV, a gente ama vocês. Olha o merchandisingzinho aqui de leve. Nós amamos o C. Vinha. Então a gente tá indo lá conhecer um pouquinho do escritório, ver a galera, ver o Pedro, tem toda a equipe inteira que trabalha recrutando vocês, que dão suporte pros canais que fazem parte da Network. Quando estamos andando na rua do Canadá, olha que bonito, mano. Nós é boy mesmo. Olha ali as bandidas do Canadá lá, ó. Galera, acabamos de chegar então aqui na Broadband TV. A gente daqui a pouco já vai entrar, o pessoal tá já descendo pra recepcionar a gente. Como vocês podem ver, cara, aqui é muito bonito, mano. Olha, já logo a fachada, né, do prédio, é muito bonita. E vocês vão poder acompanhar comigo aonde é o lugar. Na verdade, eu não trabalho aqui, mas eles... Como que funcionaria isso, mano? A gente trabalha aqui, Dodô, entre aspas? Mais ou menos. Eu tô visitando, eu tô visitando tipo a empresa que eu trabalho. É como se a gente prestasse serviço, a gente prestasse serviço. Você trabalha, eu não. Eu presto serviço pra você. Confuso, mano. Mas enfim, galera, eu estou vindo aqui visitar a BBTV. É isso. Eu já estou aqui em casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu esqueci. Eu lembro de eu tô com baixa memória, aí eu não lembro. Era assim, era qualquer tecla, mas fica melhor quando era o tecladinho. A gente fica assim, um, dois, três, um, dois, calma. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Mas aqui, vamos lá. Tem que lembrar, Maria. O que é isso, Maria? O que é? O que é? O que é isso, Maria? É. Tchau. Galera, eu não faço a mínima ideia de um, dois, três, não. A gente acabou de sair do escritório da BreveBentTV. Leon, me ajuda bem, Lid. Eu moro ali, ó. Naquele prédio, né? Eu moro nessa direção. É, não daquele prédio ali, tá? Ali é o nosso Vancouver. Ali é o West Vancouver. Ali que os que o Cassio moram, tá? Os artistas... Mas? Acho que todo mundo daqui não é rico, não? Não, não. Porque todas as séries de TV que você conhece são filmadas aqui, tá? Arrow, Flash, Once Upon a Time, Deadpool foi filmado aqui também. Agora o Supergirl vai vir pra cá, tava em outro lugar. Monto o cara que ficou aqui, mano. Os artistas moram lá, mano. Os artistas moram lá. Que é lá naquela casinha ali, ó. Aqui é o North Vancouver onde moram os velhos e os iranianos. É onde eu moro, tá? Não. E aqui é Vancouver, onde mora todo mundo. Onde mora... É. Se você continuar lá pra baixo, é Richmond e Burnaby onde mora o chinês. Pronto aí, ó. Dividir a cidade por etnia. O mais da hora daqui, galera, é sério. É que eu fiquei pouco tempo aqui, mas a qualidade de vida... O mais legal daqui é você fazer isso daqui... Não! Eu não faço isso. Viu? Deixei o vídeo muito mais legal. Agora eu já posso usar. Já posso usar. Agora tá engraçado, viu? Nossa, mano. Ó, é sério, parça. A qualidade que eu tava falando, galera. A qualidade de vida aqui é muito da hora. Aqui no Brasil a gente nunca iria ver um negócio desse limpo. Tá, tudo bem. Tem um pratinho ali. Provavelmente foi o brasileiro que tacou. Não sei com a certeza. Aqui tem... É. Sacanagem o cara do pratinho ali. Jogou, mano. Mas é bem limpo pra água de cidade. Pensa aqui que é uma cidade grande. Qualquer outra cidade grande... Não, mostra isso aqui, velho. É limpo pra água de cidade grande, par. Isso tá muito limpo, velho. É que você não conseguiria ver... Você conseguiria ver, tipo, a nova cor ali. Você vê amarelo lá em São Paulo. Se fosse no Brasil a água não mexia. É. Não, mostra aí você. É. É. É.